Já ouviu falar na expressão, atravessar o samba? Isso era mais comum nos desfiles de antigamente. Cada um cantava o que queria, na hora que queria. Uma confusão, né? As escolas perdem pontos até hoje se isso acontece. Um caso curioso aconteceu em 1972. A Portela vinha cheia de gente e decidiu inovar para tentar a nota máxima no desfile. Cada sambista aqui ganhou um radinho de pilha para sintonizar numa emissora de rádio e acompanhar o desfile ao vivo. Tudo para não atravessar o samba. Mas durante a concentração a galera se distraiu e todo mundo mudou de estação para acompanhar um jogo de futebol. Vê se pode. O resultado é que na hora de entrar na avenida, ninguém achava a estação certa. E o pobre do samba atravessou. E foi por causa de saias justas como essa que os sistemas de som ganharam uma super importância no sambódromo. E hoje em dia a gente não precisa mais dos radinhos de pilha. Você sabe, graças a quem isso foi possível? A física. É isso mesmo. É a ciência por trás do carnaval. A gente viu que tem matemática e biologia no carnaval. Será que física também tem tudo a ver com o samba? Para isso a gente convidou aqui o professor Leonardo Fuchs, que é doutor em acústica, professor de engenharia mecânica. Sim, na escola de música do FIJ. E eu afirmo que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E a acústica, física, estão por trás de muitos fenômenos que ocorrem na bateria de escovação. Professor, vamos começar falando do seguinte, do formato dos instrumentos. Tem um motivo especial? A física explica porque quase todos os instrumentos são redondos. Bem, os membranofones, que são todos esses tambores, faz muito sentido que seja redondo, porque além de ser mais fácil construtivamente de você obter, também você distribui a tensão. Você tem os parafusos todos equidistantes. Então, com isso, você consegue ter uma pele esticada e, com isso, as vibrações são mais eficazes. Quando ele faz essa excitação da membrana, a gente não vê, mas ele vibra aproximadamente 80 vezes em um segundo. 80 vibrações por segundo. A gente tem um instrumento aqui diferente, redondo também, uma frigideira, né? Não é toda bateria que tem frigideira, né? Mas é o único instrumento que tem em todas as casas do Brasil. É, é verdade. São frequências muito altas. Enquanto aqui são 80 vibrações por segundo, aqui é algo em torno de 2 mil, 3 mil vibrações por segundo. Professor, você falou de frequência. Explica o que é frequência. Quando ele toca, ele desperta diversas vibrações ao mesmo tempo. E cada uma dessas vibrações tem um ritmo diferente, pode-se dizer. Portanto, cada um tem uma frequência diferente. E quem tem muita história para contar, muita lembrança de carnaval, é o intérprete aqui da escola Neguinho da Beija-Flor. Tudo bom? Tudo bom. Mulher, 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 mulher. Neguinho, estamos falando sobre a física no samba. Você acha que tem física no carnaval? Física no samba? Olha, eu... A física não é... Física é para quem entende, né? Mas eu acho que física existe em todos os segmentos da vida. Toda a sonoridade, todos os sons, luz, a velocidade da luz, o eco. Acho que física está nisso tudo aí, não está não. Está em tudo, não está professor? Está em tudo. A física está por trás de tudo, né? O Neguinho foi um ótimo aluno, eu acho, na escola. Eu ia falar isso, foi bom em física. Física eu não estudei, não. Você não era bom em física, não, né? Não, eu não penso que não. Eu queria falar uma curiosidade, o seguinte, a gente tem um professor de física aqui na bateria, né, Júnior? Ah, ele é professor do meu neto, mas eu não sabia que era de física. Essa bateria só funciona porque tem um físico. Vamos explicar a velocidade do som, professor? O que seria a velocidade do som e qual a influência que tem num desfile, por exemplo? Então, o som é uma onda. A onda se propaga no meio, no caso no ar, onde nós estamos, aqui na atmosfera, e ela tem uma velocidade. A velocidade de propagação da onda é da ordem de 340 metros por segundo. É bastante rápido. Mesmo sendo rápido, como as distâncias na avenida são bastante grandes, para quem está a 170 metros, o som demora, principalmente, meio segundo para chegar. Hoje em dia, nós temos uma tecnologia bastante avançada para isso. O carro de som, ele é localizado por GPS. Então, o sistema sabe exatamente onde é que está o carro de som. E é feito um cálculo em que é dado a cada caixa um atraso proporcional à distância que está entre eles. Cada caixa, na realidade, está tocando num tempo um pouquinho diferente. Para que cada ouvinte, seja um componente da escola, seja o público, ele escute quando ele recebe o som vindo de cada uma daquelas caixas e do carro de som, todos eles chegam aproximadamente ao mesmo tempo. Quando o som não estava sincronizado, é o que a gente chamava de quando a... A escola atravessa o campo. Exatamente, o samba que atravessa, né? Aí a escola pode alegar lá depois, então, que foi culpa da... Da física. Da física, né? Isso acontece às vezes, uma coisa que ainda não conseguiram resolver, é a bateria do carro de som. Eu venho em cima do carro, junto com o neguinho. Então, às vezes, a bateria se afasta um pouquinho do carro de som. E a gente escutando os nossos instrumentos, tem hora que a gente escuta o surdo atrasado. Eu, no caso, com a experiência. Às vezes, eu esqueço que eu estou ouvindo e vou no olho. Eu vejo o tempo que eles estão tocando. O surdo, um dos diretores, geralmente, o combi vai me dando o tempo certo assim na mão e eu vou tocando no tempo da mão dele. Mas é muito interessante o que o Gatinho falou. Então, ele confia muito mais na luz, que tem uma velocidade de aproximadamente um milhão de vezes a velocidade do som. Então, ele olha, ele vai na luz. A luz é a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Conta pra gente, já aconteceu com você isso, do samba atravessar? Não, porque a gente tem um apoio muito grande, tem uma colaboração maravilhosa. É muito perigoso o samba quando tem dois refrões. Às vezes, eu dava a chamada pra cabeça e eles continuavam no refrão. Mas o Betinho, né, do Cavaco, e o Alain, que não está aqui, se não fossem eles, por duas vezes eu teria vacilado e feio no desfile oficial. A tecnologia super avançada como está nos facilita muito. Até a roquidão não pinta. Qual é a física da voz, professor? Então, a física está em todo lado, né? E no caso da produção vocal, ela é uma sucessão e uma conjunção de fenômenos físicos. Por exemplo, o Neguinho da Beja Flor, ele tem um sistema respiratório muito bem desenvolvido, que consegue pressurizar o ar e alimentar com isso a vibração das pregas vocais. Ela funciona mecanicamente. Ela entra em vibração devido a essa passagem de ar. O professor está com esse aparelhinho aqui? É, o medidor de nível de pressão sonora ou decibelímetro. Nós vamos medir sua voz? Opa! Vamos? Eu só vou medir, na verdade, o nível, o volume, como se fosse a sua voz. Nós vamos medir assim, a uma distância de aproximadamente meio metro. Sou o beija-flor, na alegria ou na dor, a deusa da passarela, é ela, primeira na história do Marquês, que nossa pucaia soberana, de fato, nilapolitana. Olha que voz poderosa, olha, aproximadamente meio metro, a gente mediu 100 decibéis. É uma voz, não é à toa que ele tem essa reputação. É uma voz, não é à beira, a deusa, a deusa da passarela, é ela. Obrigada, sua alma me cana.